Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema hoje é, eles vão se separar? Vamos descobrir pessoal, se eles vão se separar, como vai ficar? Mentaliza aí a sua realidade e vamos descobrir juntos aí se eles vão se separar, tá bom? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, ative o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for para o ar, tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente, vamos descobrir se eles vão se separar. Bom, lembrando a vocês também que de segunda a sexta, lá no nosso Instagram, Enigma do Oriente, tem live, tá pessoal? Então abre aí o seu Instagram, vai lá, procura lá, Enigma do Oriente, segue nosso canal, lá no Instagram, e participe da nossa live, interaja com a gente, tá bom? Vamos ver aqui se eles vão se separar, pessoal. Mentaliza aí a sua realidade e vamos descobrir juntinhos se haverá separação entre esse casal, ok? Vamos descobrir. Bom, opção 3, a pedrinha preta, opção 2, a pedrinha marrom e a opção 1, a pedrinha verde. Vamos descobrir se eles vão se separar. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar comprido, tá pessoal? Afastei a opção 3, afastei a opção 2, vamos na opção 1, a pedrinha verde, se eles vão se separar. Mentaliza aí a sua realidade e vamos descobrir se eles vão se separar. Bom, vamos lá. Para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, se eles vão se separar. Gente, aqui, com certeza aqui é um triângulo amoroso, tá bom? É um triângulo amoroso, onde há sentimentos, a pessoa gosta de você também, tá? Se a pessoa não mente quando ela fala que gosta de você. E aqui eu posso te falar sim, tá? Que essa pessoa é uma pessoa que ela está insegura com o relacionamento que ela está. Essa pessoa pensa com calma e com clareza, tá? Para poder tomar uma decisão. Ela já pensa sim em separar, porque pensa bastante em você. Você está demais na cabeça dela, ela tem muita atração por você. E essa dúvida, essa atração traz dúvidas, tá? Que ela não sabe com quem fica, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que tem muita paixão por você, ela gosta de você. Mas essa situação está deixando ela completamente em sofrimento. Por quê? Ela sabe que tem que tomar uma decisão. Ela não consegue tomar essa decisão, então ela fica sem saber o que fazer, tá bom? Mas eu vejo sim, que há uma grande possibilidade dessa pessoa se separar sim, tá? Por que eu falo isso? Porque eu vejo ela se movimentando e acreditando nos sentimentos que ela tem por você. E esse sentimento traz possibilidade para essa pessoa te valorizar. Porque ela sabe que você é um caminho novo a ser seguido na vida dela. Que você pode realmente trazer na vida dela o início de um relacionamento bom, um relacionamento com todas as qualidades... Com tudo que ela sempre quis. Pronto. Vou colocar dessa forma para saber entender. Por quê? Essa pessoa entende que você é uma pessoa que tem todas as qualidades que ela quer, entendeu? Por isso que eu vejo aqui ela ofertando amor para você. Eu vejo ela se comunicando, ela se abrindo e trazendo uma notícia importante para você. Essa notícia importante pode ser ela falando que quer te assumir ou que ela quer terminar com a outra pessoa para ficar apenas com você, tá bom? Alguma postura ela vai tomar. Por quê? Essa pessoa já tem sentimento por você, o sentimento está cada vez mais forte e ela entende que ela está levando a vida dela de forma errada, tá? Essa situação da forma que está deixa essa pessoa em conflito, tá bom? E isso faz com que essa pessoa tenha muitas brigas e não deixe ela bem, entendeu, gente? Então ela não fica, ela não está mais em comum acordo com essa situação. Isso realmente está deixando ela desequilibrada. Ela fica com o coração partido, se sente até traída. Por quê? Ela está entrando em conflitos e sabe que tem que tomar uma decisão e não consegue tomar essa decisão. E o conflito mental dessa pessoa é muito grande, porque ela entra em desequilíbrio com ela mesma, tá bom? Isso leva ela à tristeza. Por isso eu falo para você. Essa pessoa, tá? Essa pessoa provavelmente ela vai se separar sim para poder ter um relacionamento com você, tá bom? Essa foi a opção número 1. Não combinou com a sua realidade? Faça uma tiragem particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 2 é a pedrinha marrom. Se essa pessoa, se eles vão se separar. Mentaliza aí e vamos descobrir juntinhos se eles vão se separar. Para você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu a opção número 2, se esse casal vai se separar, gente, aqui também. Por que eu vejo separação? Porque essa pessoa está se sentindo abandonada, traída, desapontada, ela está arrependida, tá? Aqui é uma possível separação mesmo, tá? Essa pessoa está muito decepcionada com a outra e ela está com sentimento de culpa também, tá? Essa pessoa não está bem, está com o coração partido, está com bloqueio, está com medo, está triste, está se sentindo sem saída. Aqui, gente, esse casal se separa, até porque eles já estão distantes um do outro, tá bom? Sabe que está sendo traída, está em conflito, está com bastante indecisões e está com muito obstáculo essa relação. Eles se separam sim, gente. Se separam. Essa pessoa não quer mais briga, ela precisa realmente se dedicar mais a ela. Eu vejo ela se separando sim, dessa pessoa, tá bom? Ela está mais no racional, está fria e está tentando encontrar a própria verdade nos sentimentos dela. Mas essa pessoa está disposta a se separar, tá? E ela vai te comunicar isso. Eu vejo ela muito no mental, tá? Essa pessoa está pensando mais nela. Essa pessoa realmente, ela vai se separar. Eu vejo uma ação rápida dessa pessoa para ela se separar da pessoa que ela está atual, tá bom, gente? Por que que essa pessoa vai fazer isso? Porque já não existe mais amor. Essa pessoa é uma pessoa que ela está pensando bastante em você aí, o consulente, tá? E você está dando força para essa pessoa se separar. Porque ela está movida pela paixão. Ela sabe que ela já tem muito apego a você e esse apego, essa paixão que ela tem por você está dando força dela sair dessa situação com a outra pessoa, tá bom? Porque realmente já não consegue mais ficar com ela. E você está sendo a base, sólida para essa pessoa fazer isso, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que ela realmente não aguenta mais essa situação e ela se separa sim. Parabéns para você que escolheu a opção 2 aqui. Haverá separação, não demora, tá bom? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha preta, se esse casal vai se separar. Mentaliza aí e vamos descobrir juntinhos se esse casal vai se separar, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Bom, para você, meu amigo ou minha amiga, vamos ver se esse casal vai se separar. Bom, gente, aqui realmente é um casal, tá? Eles estão morando juntos, estão casados, tem uma união, existe toda uma união aí, tá? Eu vejo que esse casal é um casal que está passando por um momento de desequilíbrio, tá? Essa pessoa, eles estão julgando o relacionamento dele, eles estão tentando ver o que faz. Mas por que isso? Porque esse relacionamento não está mais como era, tá? Esse relacionamento, ele está tendo muita fofoca, está tendo muitas brigas, está tendo muitas... Na verdade, tem uma pessoa que impõe muito nesse relacionamento. E com isso, a outra parte não gosta, tá? Eu vejo essa pessoa lutando sem honra, tá? Para poder engolir sapo, para poder ficar ali mais um pouquinho. Só que aí eu vejo que só uma pessoa está trabalhando duro para esse relacionamento permanecer. A outra parte já está jogando a toalha. A parte que você é mais interessada, tá? Mais interessada não, a parte que você se interessa nessa relação. Essa pessoa já quer jogar a toalha, não aguenta mais, tá? Essa pessoa está afastada, sentindo amor dessa pessoa que ela vive. Ela virou as costas já. Ela quer um novo ciclo, quer uma renovação, quer uma nova história com uma outra pessoa. Ela quer deixar essa pessoa que ela está para trás, tá? Ela quer se separar. Eu vejo que o relacionamento dela não está bom e ela não quer mais ficar nesse relacionamento. Ela está querendo curar o coração dela. Está pedindo força à espiritualidade para sair dessa situação. Ela não aguenta mais, ela quer uma renovação na vida dela, tá? Ela quer novos ares, gente. Ela quer curar essa relação que ela está, uma relação doentia. Ela quer sair dessa relação, tá bom? Essa pessoa vai trabalhar duro para sair dessa relação que ela está. Eu vejo que essa pessoa, ela quer sim voltar para a sua vida. Ela não quer, ela não tem dúvida sobre isso. Provavelmente aqui, gente, se trata de um triângulo amoroso, se trata de uma coisa mais... mais forte, porque essa pessoa, ela está querendo vir na sua direção, porque tem muito desejo. Ela quer renovar as coisas com você. Provavelmente ela vai ter que fazer uma viagem para te encontrar, tá? E ela quer sim, planeja ficar com você, tá bom? Essa pessoa está no racional. Ela quer um sentido novo para a vida dela. Ela descobriu a verdade, ela sabe o que ela sente, o que ela quer, e ela não quer mais permanecer nesse relacionamento. Ela está muito fria nessa relação, e ela quer novos ares, e esse novo ares inclui você, tá bom? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer magia.